Na defensiva, viu um esporte dando trabalho ao goleiro Nivaldo já no primeiro minuto. A Chapecoense com maior posse de bola teve dificuldades de infiltrar na área do esporte. E quando conseguiu, Magrão fez boas defesas. Aqui, Bruno Rangel de cabeça. E agora, na tentativa de longe, Chapecoense criando. A defesa da Chapecoense montou uma muralha. Restou ao esporte arriscar de longe. No segundo tempo, catarinenses mais avançados. O Verdão cresce no jogo. Atos bate na saída de Magrão e Vinícius salva os pernambucanos. O esporte responde com Ailson. A partir daí, o leão da ilha do Retiro passa só a se defender. Verdão para cima. Tenta de longe. E fica no quase quando Potita recebe na área e Magrão, o salvador, garante o 0 a 0. O único recorde em Chapecó na Série B. Casa cheia, quase 10 mil torcedores. E um jogo que empolgou. Duelo de times que brigam por um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Partida que teve confusão, muitas faltas e várias oportunidades. O esporte foi ousado nos primeiros 45 minutos. E a Chapecóense estudando muito bem o adversário. Na etapa final, mais ataques. E a pontaria não estava das melhores. Patrick então tentou de longe. Alisson parou na trave. Paulinho Dias também arriscou. Mas o segundo empate seguido da Chapecóense estava se confirmando. A melhor chance do time catarinense foi nos acréscimos, que parou nos pés do goleiro Magrão. Um jogo equilibrado. Um jogo difícil. A equipe da Chapecóense teve momentos da partida que dominou. Mas também teve momentos que a nossa equipe teve bem. Teve controle. Essa equipe queria a vitória, né? Para encaminhar já duas vezes esse tão sonhado acesso, né? Mas sabemos também que vamos pegar a equipe de qualidade, né? A equipe do esporte é uma equipe que vem muito bem montada. É uma equipe de qualidade. Uma equipe que também está brigando por esse acesso. Então... O volume que ela conseguiu aguentar. Porque a Chapecóense imprimiu um volume muito forte. E eu tinha muito medo. Meu time vem altamente desgastado. Desgastado, altamente desgastado. E o time conseguiu aguentar bem essa correria. Nós deixamos a euforia de lado. Nós temos que pensar o jogo. Continuar jogando esse futebol atraente. Esse futebol... Consumido... Consumido...